Você já gostava de garotas ou não? Sim, eu namorei uma menina, era adolescente. E lá você não... Ninguém te seduziu lá? Gente, lá não tinha quem me seduzir. Você viu o Sérgio malandro. Fazendo... E aí é, sete da manhã pra mim, dormindo, que não queria cuidar da vaca, a Nani gritando, porque era uma punição. Era um sanatório. O Viola, a Melancia. A Mulher Melancia. É, a Piu-Piu. Aquilo ali era um sanatório de maluco. Que doideira. Então, imagina... E a Monique Evans. A Monique Evans tava nessa também. Tava também, depois ela foi de novo. Ela surtou? Ela brigando. Teve uma hora lá que alguém teve uma punição e aí te cortaram a água. E ela tava com os fiozinhos brancos. E ela surtou. Eu queria pintar. Porque ela tava com a tinta na cabeça. E ela, eu quero água pra pintar. Quero água pra lavar meus fios brancos. Vocês vão arrumar água pra mim. Tirar meus fios brancos. E eu, gente, que lugar que eu tô. Ah, deve ser divertido. Pô, entretenimento. Total, né? Melhor do que tão fazendo lá hoje. Cara, é que eu não sou de assistir reality. Você assiste alguma coisa? Cara, mas essa fazenda tá chata, cara. Tá? Tá. Quem que tá agora? As últimas estavam legais. O Big Brother eu nunca conseguiu assistir, mas a fazenda eu até acompanhava. É melhor? Não sei se é melhor, mas sei lá. A gente dá mais risada. É mesmo? Mas essa... Você sabe quem tá, gente? Essa agora... Ah, tem muito digital influencer, blogueira, tiktok, essa galera aí. Tá aquela menina que o Frota fechou a balada dela, ela começou a xingar a polícia e o Frota... Ela saiu. Já saiu? Ah, então está. Já foi. Ela foi a primeira semana que eu ia embora. Caramba. Geralmente quem vai por polêmicas, assim, são as mesmas que vazam. E você saiu por quê? Por causa disso? Você alinhar ao Tico e aí dançou. E também porque pra na cabeça das pessoas eu não tinha por que estar lá, porque eu não tinha uma história artística. É porque você tinha acabado o que aconteceu. Hoje era tranquilo, mas naquela época... Hoje era tranquilo, mas naquela época... Quem que era eu pra competir com o Nani Pippo, o Monique Evans... Ela tinha uma história e tal, mas é porque eu sofri uma agressão, fiquei famosa, zona. E aí eles queriam me colocar lá por isso. Era uma figura polêmica ali e tal. Mas o público não entendeu muito bem e me tirou. E já recebeu o convite depois disso? De outro reality? A Fazenda já entrou em contato comigo anos anteriores, que acho que eles queriam levar pessoas que já foram. Ah, é? Sim, até me chamaram uma ou duas, três vezes. Você não topou? Na verdade eles vêm, fazem um monte de perguntas, depois vão embora e depois somem. procuram, procuram uns elencos, mas no final pega cada um e compra. Mas você iria? Iria se eu pudesse, tipo, lá eu vou poder falar tudo o que eu penso? Vou poder falar de sexo, falar dos meus livros, falar putaria. Ah, tem recepção assim? Tipo, ela não pode fazer propaganda das suas coisas? Fala alguma coisa assim? Negócio de roupa, de repente, se você tiver uma marca de roupa, não pode. De maquiagem, eles cobriram tudo com etiquetas. É, o merchan lá é um negócio assim que você não faz de graça. O seu merchan você não faz nem o seu. Mas você faz os deles e você ganha. Sim, aí você ganha o coração. Ganha. Ah, tá. Mas se você tiver uma coleção de boné, tipo, igual o seu. Se fosse o seu, eles colocariam um adesivão preto e você entrava ou vai assim ou não vai. Eu lembro que eu tive, nessa época, eu tinha lançado uma coleção de vestidos. Eu tinha 10 modelos. Sim. O que a Bonita fez? Pegou cada modelo, uma cor de cada. É. Imagina, falaram, pode levar um de cada e olha lá. Pode escolher a cor aí que você quiser. Um de cada. E aí? Aí, mas você pode usar. Mas não podia falar que era a sua marca? Não. Não podia? Não, e era um de cada. Não podia, cores diferentes do mesmo modelo.